Oi tio, cê tá bom? Qual foi o motivo da morte do Pachucanes? Era outro que conspirou contra o partido? Não temos o processo, tá? Já expliquei isso algumas vezes, vou explicar isso de novo, qual que é o problema. Nós não temos o processo do Pachucanes, tá? O processo do Pachucanes não foi aberto, tá? Não são todos os documentos que foram abertos, então a gente não tem todos os processos. Então a gente não pode falar se o Pachucanes foi vítima do Iagoda, se o Pachucanes foi vítima do Ejove, se houve um erro, se ele conspirou com um grupo direitista, se ele conspirou com um grupo trotskista, se ele conspirou com um grupo militar. Não temos, simplesmente não temos, né? Então tudo que se tem é elucubração, tá? Tudo que a gente tem é elucubração, é sexo dos anjos, tá? Então a pessoa que vira e fala assim, ai, Pachucanes foi perseguido pelo estalinismo, de não tem que comprovar. Cara, a melhor que tem é essa aqui, ó, né? Traduzida para línguas ocidentais. A melhor biografia que tem do mal é em dois volumes, a da Hans Suyin. Eu tenho um volume em francês e o outro volume em inglês. Tem italiano e alemão também, para quem quiser, tá? Essa é a melhor biografia do mal para mim, tá? Muito boa mesmo, muito boa mesmo, tá? Gosto muito da Hans Suyin, inclusive, né? Uma autora que a gente precisava de ter mais traduzida. Só que não será por mim, tá? Porque, meu Deus do céu, como é traumático, tá? Como é traumático, tá? É muito trauma. É muito trauma, cara. Então, assim, alguém terá que traduzir a Hans Suyin, esse alguém não seria eu. Mas super recomendo, tá? E ela tem fácil para achar nas internets. Tá? Eu vou, inclusive, derrubar ela do caminhão aqui para vocês. Beleza? Vocês vão falar assim, porra, João, você nunca nos deu nada. Eu vou falar assim, não. Pelo menos a biografia da Hans Suyin, né? Eu deixei para vocês. Tá? Então, esse é o link da primeira parte. E este é o link da segunda parte. Pronto. Tá? Agora, vocês têm a biografia da Hans Suyin. No dia que vocês pensarem assim, porra, o João nunca me deu nada, ele me deu a biografia da Hans Suyin. Tio, bom. Qual a sua opinião sobre o peronismo e o tal kishinerismo? Cara, são manifestações populistas latino-americanas, né? Então, assim... Nem de esquerda, nem de direita, apenas de direita. Sabe? Não tem muito segredo. É óbvio que quando você compara as loucuras neoliberal, escravocrata, louca, lambedora de bota... Da América do Norte, que toda elite do atraso latino-americana tem, é mais avançado. Mas, porra... Né? Assim... Quando a barra está no chão, a lesma passa por cima, né, meu irmão? Então... É difícil não sê-lo. Sabe? Então... É isso. Não dá pra esperar muito mais do que isso. Né? Na verdade, dá sempre pra esperar muito menos. Tio, qual a sua opinião sobre Osama Bin Laden e Saddam Hussein? Vi um post de uma todo o Flamengo com eles. Cheio e mal? Fiquei confuso. Ok. É... Que... 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 Que coisa louca, né? É, vamos lá, cara. O... O Osama Bin Laden é uma cria dos próprios Estados Unidos. Né? O Osama, quem tem que embalar é quem o pariu. Tá? Quem embala o Osama é quem pare o Osama. Quem pare o Osama? A cria. Pega o Rambo 3. Sabe? O... 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 O porno de... Do... 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 Do Cebolinha com mais 38 gringos. O Rambo 3. Então... Você pega o final do filme. Você vai ver eles falando dos guerreiros da liberdade. Tá? Quem treinou esses malucos foi a cria. Tá? Quem treinou esses malucos foi a cria. Os bravos Mujarridins foram criados com dinheiro do Departamento de Estado estadunidense. E olha que surpresa. Quando você choca o ovo da serpente, de dentro você é uma serpente. Né? Então assim, sobre o Osama, quem tem que balançar, cara, é os Estados Unidos. Tá? Porque quem pariu o Osama, que o embale, cara. Que foi os Estados Unidos. Tá? Sobre o Saddam. A gente tem que entender, cara. O Saddam tá muito próximo de um Gaddafi. Tá? O Saddam tá muito próximo de um Gaddafi. Qual que é a diferença? Mandou 5 reais? Tem algum material anti-imperialista focado principalmente nos Estados Unidos da América? Tem. Tem um livro de história aqui que eu vou te passar daqui a pouco. Deixa eu terminar de falar do Saddam. O Saddam é uma cria do batismo. Tá? Do partido Baat. Ou seja, de um nacionalismo. Né? Um socialismo não revolucionário. Endógeno do Oriente Médio. Tá? O simples fato dele ser um nacionalista e em sendo um nacionalista ser menos imperialista ou anti-imperialista, depende dos nacionalismos, já é o bastante. Tá? Estados Unidos é um pé de banana. Perto não pode nascer nem sombra. Os caras matam. Tá? A América Latina é o quintal, faz o tempo todo. Mas depois de dona segunda guerra, faz em qualquer lugar do mundo. Já fazia antes. Já fazia antes. Se a gente for pensar o que é o final do século XIX, o pau já estava cantando no mundo inteiro, globalmente, com o dedinho dos Estados Unidos para um canto e para o outro. Né? Já estava chegando ali. Né? Começa expandindo ali em direção à Micronésia. Já pega um Havaí. Depois já vai brigar com o Dona Espanha. O pau canta em tudo quanto é lugar. Tá? Então, mais uma vez. Né? Nós temos os tentáculos nojentos e corrompidos dos Estados Unidos. Destruindo um país. Gordão Foguete mandou três reais. Tá? Tio, quando você assistiu o Rock 4, você tocou muito pro Ivan Drago? Não. Eu era um jovem quando lançou. Quer ver? Deixa eu ver o ano de Rock 4 aqui. Rock 4. 85. Não, eu vi na televisão. Eu era muito novinho quando lançou o Rock 4. Então, não tinha esse tipo de interesse. Né? Nem se eu quisesse. Alguém pediu um livro dos Estados Unidos. Pepera aí. Tá? Pepera aí. Que nós vamos te colocar o livro dos Estados Unidos pro C. Uh, é com um N ou com dois? É com N só. Não, é com dois. É com dois. Eu nunca lembro se o nome do Howard Zinn é com N ou com dois. Ó, como você queria um material anti-imperialista focado nos Estados Unidos, tá aí, ó. Howard Zinn, A People's History of the United States. Tá? Obviamente, tá imperialista, tá? Então, como tá imperialista, né? Se você não lê imperialismo, eu sinto muito. Porque vai ter que meter um Google Translate. Porque pelo que eu sei, tá? Pelo que eu sei... Não tem. Tá? Não tem ele em português. Tá? Eu... Eu desconheço. Tá? Eu desconheço a... A tradução deste livro em português. Tá? O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele...